Atender o produtor rural com soluções eficazes ao agronegócio, através da fabricação de máquinas e implementos agrícolas, alinhados às demandas de uma agricultura em constante renovação, superando com tecnologia, inovação e qualidade as expectativas de seus clientes e parceiros. Essa é a missão da SWZ Máquinas. Nascida a partir de um pequeno negócio, em São Sebastião do Paraíso, ano após ano, a SWZ Máquinas, aliando tradição e qualidade a uma tecnologia de ponta, foi crescendo e se desenvolvendo. E hoje, é uma das maiores empresas do setor no país, no segmento de máquinas que facilitam na pós-colheita do café, contando com uma ampla e diversificada linha de produtos de alta durabilidade e produtividade, inovação, tecnologia e design, sendo reconhecida pela excelência nos produtos e serviços, com a aprovação de quem mais entende do assunto, os produtores. Seus implementos alinham robustez e versatilidade, com um fácil sistema de operação, transporte e manutenção. Tudo o que não pode faltar para se contornar os possíveis problemas no dia a dia nas lavouras, é se obter da terra os melhores resultados. A SWZ vem construindo sua história de sucesso, sendo parceira do homem do campo, com credibilidade no mercado e com reconhecimento de excelência empresarial. Tudo isso só poderia ter sido fruto de muito trabalho. Com ingredientes de persistência, competência e perseverança. Com orgulho de gerar empregos, renda e contribuir para o desenvolvimento das regiões onde atua. A SWZ trabalha e atua para uma melhoria de uma agricultura renovável e sustentável, buscando agregar benefícios e rentabilidade para o homem do campo na execução de sua lavoura. Para isso, conta com uma equipe de profissionais altamente qualificados em suas funções e em constante aprimoramento. A SWZ Máquinas vem conquistando fronteiras do mercado interno e externo e hoje exporta para países da América Latina e do continente africano. Hoje a SWZ tem um admirável conceito junto a colaboradores, clientes e parceiros em todo o país, graças a uma gestão moderna, transparência de suas ações e qualidade em todos os processos. Mas a SWZ não se acomoda. Investe permanentemente em todos os setores, buscando sempre estar à frente do seu tempo. Espere sempre mais. Esta é a SWZ, parceira do Produtor Rural, de ontem, de hoje e com os olhos voltados para o futuro. a SWZ o o a a a Legenda Adriana Zanotto